A Black Friday é uma das datas mais esperadas para consumidores e lojistas. Na semana que antecede a data, já é possível ver a movimentação, já foi possível ver a movimentação intensa no comércio. Mas os descontos atrativos provocam uma onda de entusiasmo que mexe com as emoções do cliente. Por isso, é preciso ter cuidado para evitar compras desnecessárias. O movimento nas lojas já aumentou. Por todo lado, pessoas em busca dos melhores descontos. Já gastei o que devia e o que não devia e hoje eu vim de novo. Eu já estou terceira vez já. As ofertas imperdíveis e anúncios chamativos no comércio funcionam como gatilho. Geram uma sensação de alegria e satisfação no consumidor que se anima com a oportunidade de adquirir produtos desejados a preços mais baixos. É o pensamento do que eu mereço. E esse mereço é muito mais pensando nas relações intrapessoal que eu tenho. Então, é um momento onde todo mundo está consumindo. Por que não eu também consumo? E hoje o mercado está muito inteligente. Porque ao pesquisar alguma coisa, ele trabalha as emoções. Então, ter alegria ao comprar água é extremamente satisfatório. A ansiedade e o medo de perder as melhores ofertas pode levar os consumidores a comprarem impulsivamente. O comportamento aumenta as chances de endividamento. Não é porque as coisas estão aí com uma promoção, um preço, que você realmente vai, né? Ah, não vou me endividar nisso daqui. E depois, lá na frente, eu vejo como é que fica, né? Então, tem que se tomar cuidado com essa questão do endividamento. Principalmente em cartão de crédito e cheque especial, que são as dívidas mais caras. Por isso, é preciso seguir algumas orientações antes de aproveitar as promoções da Black Friday. Primeiro, se eu tenho dinheiro. Porque a gente não entende você fazendo aí uma compra e se endividar em razão disso. É importante que ele tenha dinheiro. Ou para pagar a vista, ou com parcelas, que ele vai dar conta. Se ele tem dinheiro, ele vai se fazer a segunda pergunta. Qual é? Eu estou precisando desse produto? De fato, ele é necessário? Agora, se ele precisa, nós vamos passar para a outra pergunta. Ou seja, eu tenho dinheiro, eu estou precisando desse produto, e vem a última pergunta que é essa. Tem que ser agora ou eu posso esperar mais um pouco? Por que essa pergunta existe? Porque muitas vezes o chamamento comercial dá a entender que é a última oportunidade do consumidor comprar aquele produto com aquele preço. Isso é verdade.